O governo brasileiro vai enviar uma missão a Haiti para estudar de que forma o Brasil vai continuar ajudando os haitianos assim que a missão da ONU no Haiti, a Minustá, for encerrada. Hoje o ministro Celso Amorim recebeu o ministro da Defesa do Haiti. O processo de redução da Minustá já começou, vai continuar e evidentemente ficaremos lá o tempo que for necessário, mas como eu sempre tenho dito, não é bom nem para o Brasil, nem para a ONU, nem para o Haiti que essa força esteja lá de maneira permanente. Mas evidentemente que havendo essa redução tem que haver também alguma capacidade local para lidar com os problemas de segurança. A pedido do governo haitiano, vamos mandar uma pequena missão, que não tem nada a ver com a Minustá, para ver um pouco, fazer um pouco o diagnóstico de como nós poderíamos ajudar, sobretudo numa das áreas que foram mencionadas pelo ministro, que é a área de engenharia militar.